Era uma vez uma família de Tiranossauro Rex que estão muito felizes ao ter o seu, pelo menos um único ovo Que ele estava para nascer um pequeno bebê de Tiranossauro Rex e o nome dele será Luffy Mas uma coisa terrível iria acontecer no seu futuro Pois o seu irmão mais velho não tem, não gosta, não tem nenhum pingo de compaixão com isso Ele não gostaria de perder o amor de seus pais para esse mero pequeno bebê de Tiranossauro Rex que estava para nascer chamado Luffy Ele estava muito juriado porque seus pais estavam dando mais atenção ao ovo do que a ele E por isso que ele sabia que quando esse filhote nascesse ia ser uma destruição na vida dele Pelo menos ele achava isso Mas os seus pais estavam muito alegres e não queriam saber de nada Só queriam ver o seu pequeno Luffy nascendo Olha pra isso Neste instante, já já, o seu irmãozinho vai nascer meu filho E logo logo você vai ter que treinar o que te ensinamos para ele, ok? Pois ele vai precisar muito, necessitar muito de sua ajuda Esse vai ser um pequeno esse nascido Tiranossauro Rex Tomara que ele nasça um filhote bem saudável E com minha cara, claro Bem branquinho Mas se nascer de outra cor, dá no mesmo O importante é que é meu filhote Nós somos todos diferentes Diferenciados E por isso, seria bom também um filhote diferenciado Não tem nada a ver não Só quero que ele nasça bem saudável e forte Como nós, como eu, o seu paizão E como meu outro filhotão Vamos lá papai, nasça Eu sei que você vai nascer um filhote bem interessante E divertido e bem saudável Para alegrar de novo as nossas vidas Como seu irmão nos alegrou quando era pequeno Quando seu irmão nasceu Ele deu muita alegria para a gente E até hoje ele dá Mas claro, ele já está bem grandinho Para receber tanto carinho Mas agora o carinho vai ser todo para você Claro que vamos ter carinho com os dois Mas você vai ter que ter muito mais carinho E muito mais atenção Pois você ainda vai ser um recém-nascido E quando você nascer Vou caçar Vamos caçar um giganotossauro para você Nenhum filhote tem o privilégio Nenhum recém-nascido tem o privilégio De se alimentar com uma carcaça de giganotossauros Pois giganotossauros são muito fortes Ah não Isso era o que eu temia Esse filhote vai nascer E vai causar destruição de nossa família Eu tinha o carinho O amor A apegação dos meus pais comigo Mas agora eles não querem nem saber de mim Como eles mesmo falaram O amor vai todo para esse filhote Ele não pode dar um amor Para um adolescente Por que eu já sou bem grande Mas não é bem isso Eu quero sim o carinho O amor dos meus pais Mas esse filhote está no nosso caminho Está quebrando a barreira Esse filhote vai trazer muita destruição Para pelo menos para mim Mas Uma pequena chance que eu tiver de eliminá-lo Eu vou eliminá-lo Não com minhas garras Pois senão Os meus pais vão sentir o cheiro Mas Se eu ver Algum dinossauro perigoso Eu vou mandar ele para cima No treinamento Para ele morrer E Não voltar mais para casa E Um dia Eu acharei Essa chance Com certeza Nossa Me tirem daqui Me tirem daqui Mamãe Papai Irmão Vocês estão aqui Vocês são bem gigantes Hein papai e mamãe Será que eu vou ficar do tamanho de vocês Nossa Essa casca aqui Está muito difícil Para poder quebrá-la Me tirem daqui Vamos Então ele nasceu Finalmente Ele tem uma coloração Muito diferente Um pouco diferente Está da gente Mas ele é um filhote Bem saudável E já nasceu bem Sapeca Olha para isso E eu Irei escolher o nome dele Estava esperando você nascer Meu filhote Para poder dar o seu nome Eu e sua mãe Estavam esperando Anciosamente E seu nome vai ser Luffy Ah Ainda mais O nome Luffy Com certeza Eles vão amar Muito Ainda mais do que eu Esse filhote Já tornou a minha vida Um inferno Agora filhote Fique bem aqui Que eu trarei Uma carcaça De gigantossauro Para você Você vai gostar muito Sei que você está muito fomento E seu irmão mais velho Vai cuidar de você Fique aqui Tá bom pai Vou esperar Ansioso aqui Por essa carcaça De gigantossauro Como o senhor Deve ser muito deliciosa Eu ficarei com meu irmão Nossa Meu irmão já é bem grandinho Eu gostaria Eu gostaria de ficar um pouco Com ele também Conversando E ele vai me ensinar muito Não é Com certeza Vocês já ensinaram Muito para ele Com certeza Ele deve ser Muito amado Por vocês Agora Cuide dele Não deixe que nada Aconteça a ele Vamos ali E voltamos já Vamos caçar Um gigantossauro Fique cuidando Do seu irmão Luffy Isso É uma ordem Ah Tá bom eu sei Eu sabia que isso Ia acontecer Eu sabia que depois Que esse filhote Nascesse Ia sobrar para mim Pode ir Eu vou ficar aqui Pode deixar que eu Ficarei com o Luffy Bom Já que está tudo bem Vamos minha esposa Para voltarmos logo Pois nosso bebê Vem ser nascido E nosso filhote Mais velho Não pode ficar sozinho Pois tem predadores Muito sanguinários Nesse mundo Irmão Como você É bem saudável E você também Logo logo Você bem forte Assim como você E grandinho Vamos tornar um adolescente Ah Vê se dá um tempo Pirralho Vê se fique quieto E vamos esperar Os nossos pais voltarem Pois eu não quero Servir de babá Para você Pelo resto da vida Filhote Voltamos Está tudo bem aí? Ah Vejo que vocês Estão se dando bem Não é verdade? Filhote Eu vou jogar Com a caça De gigantossauro Aqui para você Aí está Ah meu pequeno Luffy Eu e sua mãe Trazemos Trouxemos Uma carcaça De gigantossauro Bem gigante Esse gigantossauro Foi bem feroz Mas nós dois Demos conta dele Mas agora Ela é toda sua Não Claro que você não vai Se alimentar com isso tudo Então Vamos te ajudar Vamos Almoçar aí Família É para nós todos Mas é um presente Para você Pode agora Se panturrar Meu filho Pode ir lá Luffy Vai Você é o primeiro Ah Isso está ficando Cada vez mais pior Eu nunca tive Um presente deles Com certeza Eles gostam mais Desse pirralho Do que de mim E então Quando todos Almoçavam O presente De Luffy Do pequeno E jovem Brilhante Saudável Tiranossauro Luffy O irmão dele Mais velho Saboreava O gosto Da gingança Ele achava Que os pais Gostavam mais De Luffy Do que Dele Então Por isso Ele estava Bolando O seu plano Pronto Já nos alimentamos Agora eu e sua mãe Vamos descansar um pouco Nesse solzinho quente Pois Tivemos Muita cansadeira Nesse dia Mas agora É a vez De vocês Saírem Agora não vou Muito longe não Agora Vocês Vão treinar Luffy Você vai treinar Com seu irmão Mais velho E você Meu filho Mais velho Vai levar O seu irmão Para treinar Agora Treine contra Animais Menores Ok Agora vão Com certeza Meu pai Pode deixar Comigo Vamos Luffy Ouvi o papai Não quer deixar Estressado Né Então Vamos lá treinar Eu vou mostrar Todos os animais Que são perigosos Para você Você com certeza Vai adorar Treinar Comigo Agora Agora o meu plano É muito mais difícil Para poder ensinar A você Em temporal Isso é o que eu mereço Mas o gosto Da vingança Vai ser bem melhor E então O seu irmão O seu irmão mais velho Iria levando Estava levando Seu pequeno Irmão Luffy Para Uma Emboscada Ele estava À procura De dinossauros Terríveis e sanguinários Que não tem piedade De eliminar Filhotes Rivais Como O pequeno Luffy Ia mandar Seu irmão Atacar Dinossauros Bem mais fortes O que seus pais Disseram Que não era para fazer Mas ele estava Estava determinado A se livrar Do seu irmão menor Pelo amor Dos seus pais Parem gigantossauros Vamos parar Para uma pausa Já andamos demais Vamos descansar um pouco E então Eles se depararam Com um grupo De mercadores E seu irmão Mais velho Tinha Criado Um plano Uma ideia Uma estratégia Para vender O seu irmão Luffy Ele teve uma ideia O seu plano Que é Infalível De vender O pequeno Luffy Para os mercadores Que apenas Cumpram Jovens Recém-nascidos E não Jovens Grandes Pois os Recém-nascidos São mais fáceis De ensinar E treinar E educar Do jeito que eles querem Os mercadores Estavam levando Já Um recém-nascido De Alossauro De Carnotauro E de Tiranossauro Então por isso O Jovem Tiranossauro Mais velho Teve Sua única chance E ele não iria Desperdiçá-la Vem Aluff Vem Aluff Vem Aluff Vem cá Ei Mercadores Ei Vocês Eu tenho Um filhote Esse nascido Para poder vender A vocês E eu Não me interesso Em nada Só me livrem De esse pequeno E jovem Luffy De Tiranossauro Ele É uma Validade Uma raridade Para vocês Ele é um jovem Bem forte E bem saudável Ah Então você não quer Nada em troca Ah Isso está Vim cheirando Muito mal Então quer dizer Que vocês São irmãos Quer vender O seu irmãozinho Pelo amor Dos seus pais Não é verdade Eu já vi Muito disso Mas eu não estou nem ali Não tenho compaixão Mesmo Mas você é bem Mais malvado Do que eu Hein Hahaha Está bem Seu irmão Vai ser meu Vou levá-lo Agora você Quer o que Em troca Vejo que ele É bem saudável Mesmo Vai ser muito útil Para mim Não quero nada Só quero que me Livrem Desse pequeno Luffy Eu quero o amor Dos meus pais De volta Agora vão Soldados Dobem Um pequeno Luffy O nome dele É Luffy Até nome Ele tem Agora Dobem ele E bote ele Na fila Com certeza Senhor Com certeza Meu chefe Irmão Por que Você está fazendo Isso Não Não faça Isso Comigo Estou ficando Dompado Não Irmão Me salva Por favor Não faça Isso comigo Agora já era Não tem mais volta Vou me viver Livre de você Não adianta Quanto mais você Se acostumar Melhor Você vai sofrer menos Fui vendido Pelos meus próprios pais Até minha mãe Não quis Criar Não quis Me cuidar Não quis Me criar E por isso Eu estou assim Deixei de ser Um Alossauro fraco Agora vou ser Um Alossauro forte Mas depois Me vingarei Tenho esse sonho Não Mas meus pais São amáveis Meu irmão Que é malvado Ele me vendeu Agora Que bonitinho Agora chega de conversa Soldados Andando E então Então O jovem Alossauro mais velho Voltou para casa Com muita alegria Mas tristeza No rosto Pai Mãe Pai Mãe Vocês não sabem O que aconteceu O que aconteceu Fale logo Vamos Cadê o pequeno Luffy Vocês demoraram demais É isso que eu tenho Para contar Um grupo de mercenários De mercadores Eles nos cercaram E pegaram o pequeno Luffy Só não me levaram Porque eles só Pegam Só compram Jovens Recém-nascidos Eu não sei nem como falar direito Estou Com muita Com muita raiva deles Estou muito triste Por ter perdido Meu irmãozinho Então Mercadores roubaram Meu filhote Eu vou atrás Do meu filhote Luffy Do meu pequeno Luffy Agora mesmo Vamos nessa Só o que sobrou dele Foi apenas Essa casca de ovo Que ele nasceu Vamos deixar aqui Por lembrança Por recordação Com certeza Eles não devem Estar muito longe Agora vamos salvar O meu pequeno Luffy Não me interessa Esses caras Me olharam feio Por isso Vão morrer E então O casal de tiranossauro Iria bem furiosos Buscar o seu pequeno De jovem Assim nascido Luffy Das mãos Dos mercadores Pois eles Não estavam gostando Nem um pouco Dessa tragédia Pois eles Amavam muito Então é isso Meus celestiais Para ter gostado Essa gameplay Se gostou Se quer ver Com a atenção Querem ver O que aconteceu No próximo capítulo Será que esse casal De tiranossauro Vai conseguir Resgatar O seu pequeno Luffy Que seu irmão Mais velho O vendeu Bom Só vamos descobrir Se você der o like E assistir o próximo episódio Então fique ligado Ative o sininho das notificações Dê o like Compartilhe Para poder continuar Você sou minha força Tamo junto Vamos lá Tchau Tchau